Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma bebida facinho, com apenas 3 ingredientes, tá? Aqui eu tenho 4 bananas, aqui eu tenho 7 moranguinhos, desses que a gente compra em supermercado, qualquer morango, viu gente? E aqui eu tenho 900 ml de iogurte grego. Pode ser outro de iogurte, Mauro? Pode, qualquer outro de iogurte que vocês quiserem colocar, tá certo? Pode ser iogurte de coco, o que vocês quiserem, tá ok? Então vou levar direto para o liquidificador, vamos bater lá. Vamos primeiro, aqui, no iogurte, tá? Eu vou colocar o iogurte aqui, ó, tá? Lembrando pessoal que é uma bebida muito fácil de fazer, qualquer um pode fazer. O homem pode fazer, a esposa pode fazer, tá? Aí, ó, mais uma, tá? Lembrando que essa receitinha não vai açúcar, tá? Tem açúcar não. Depois, a banana. 4 bananas cortadas, tá? Se ficar tudo pra bater, vocês colocam um pouquinho de água, viu? Né, Mauro? E pro lúdico, o oranguinho, tá? Ok? Se quiser colocar um pouquinho de gelo, aí no meio, pessoal. Se quiser colocar um pouquinho de gelo aqui, ó, gelo mesmo. Pra bater junto, pra ficar bem geladinho, você já toma na hora. Pode colocar, não tem problema, tá? Vamos bater aqui então. Ó. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Só dar uma olhada aqui, pessoal, como é que tá? Muito bonito, viu? Muito bonito. Vou bater mais um pouquinho, né, Mauro? Uhum. Beleza! Mostra aqui, Amor. Olha só, pessoal. Dá uma abaixadinha, não é bem? Olha aí pra vocês verem. Jesus, que beldade. Olha que bacana, tá? Lembrando que vocês podem colocar o gelo e bater o gelo junto, tá? Já tá pronto, Mauro? Uhum. Tá prontinho a sua bebida pra você tá tomando, né? Antes, depois de fazer a caminhada, antes de fazer a caminhada, tá? De qualquer maneira. Eu não coloquei o gelo. Porque a hora que eu fui fazer o gelo, eu coloquei ainda pouco, então não deu tempo do gelo ficar pronto. Mas vocês podem colocar o gelo junto, tá? E tá batendo junto com a receita, ok? E aí, nós vamos experimentar pra ver como é que ficou, né? Lembrando que não vai açúcar, tá? Vou sentar agora, que essa é a hora da minha vida, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ah! Essa é a hora boa, não é, pessoal? A câmera não ganha, não? Uhum. Que delícia, pessoal! É uma delícia, tá? Vocês têm que fazer aí, porque vocês vão adorar. Tá? E aí, entra lá no nosso vídeo, assiste os nossos vídeos, tá? Comenta, faz comentários de vocês, tá? E aí, se inscreve também, aproveita e se inscreve, compartilha os nossos vídeos, né amor? É. Compartilha. Manda pras pessoas que vocês gostam, tá certo? E só assim, você vai entender que vocês continuam gostando do nosso conteúdo, né? Aí, fica o meu abraço e agradecimento pra cada um de vocês, tá certo? E entra lá e faz. Assiste, faz pra sua esposa, faz pra sua família. Vocês vão adorar, tá? É muito fácil, é simples, é barato.